Boa tarde a todas e todos. Em nome do grupo de pesquisa Lêngua, Discursos e História, LID, e do curso de especialização Lato Senso em Literaturas Hispano-americanas da Faculdade de Letras do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semiferiferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram, gentilmente, fazer uma exposição sobre cada uma das obras e os autores. Hoje, que é o nosso dia de abertura do curso, teremos o privilégio de contar com a presença da professora e pesquisadora Viviana Gelato. A professora Viviana é professora titular do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal Pluminense, da UF, e do seu programa de pós-graduação em estudos de literatura. Ela é líder do grupo de pesquisa CNPq Afro-Latino América Estudos Comparados. Ela tem atuado como professora visitante em diversas universidades dos Estados Unidos, Porto Rico, Espanha, México, entre outros. Entre seus trabalhos relevantes, podemos destacar que ela é autora do livro Poéticas da Transgressão, Vanguarda e Cultura Popular nos anos 20 na América Latina. Sem mais demora, então, passo a palavra à professora Viviana Gelato, agradecendo por ter aceitado participar desse curso. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite e pelo desafio, que só depois que eu aceitei, eu vim entender exatamente do que se tratava. Porque lembro que quando o Victor me convidou para comentar este texto, eu disse que eu estava muito longe de ser uma especialista neste texto e em qualquer outro produzido ao longo dos séculos coloniais, e que eu só aceitava esse desafio porque se tratava de um texto escrito com muita fervor. Então, eu vou tentar administrar esse fervor, racionalizar de algum modo na exposição as condições, inclusive, de enunciação desse discurso de Las Casas, que, enfim, quem já se aproximou do texto sabe que em termos de tipologia textual, ele se localizaria numa encruzilhada de outros textos produzidos pelo próprio Las Casas ao longo da sua vida, mas que aparece caracterizado com mais frequência como um memorial de agravios. de todo mundo, embora outros textos produzidos por Las Casas nesse período, ou especialmente depois desse período, iniciados antes, mas retomados depois e publicados também, por volta de 1552, a partir de 1552, quem já se aproximou um pouco dessa obra sabe que se trata, em todos os casos, de textos que têm como propósito a apresentação de uma petição, uma súplica, uma proposição, para as quais, em todos os casos dessas tipologias textuais, As Casas lançam mão do relato, ele retoma em qualquer uma dessas outras tipologias textuais, a súplica, a petição, a proposição, ele lança mão da relação, e em particular da relação da destruição. Porque é sobre essa base, digamos, o que acaba constituindo a base argumentativa de Las Casas, é essa confluência do testemunho, do fato de, diante daqueles, frente aos quais ele vai defender estas proposições, a sua prerrogativa, ou a sua característica mais destacada, no caso, e que ele lembrará com frequência nesses textos todos, é o fato de ele ter sido testemunha ocular da maioria dos acontecimentos de que ele se ocupa. Ou, quando não se trata disso, quando se trata de acontecimentos que ele não viu, com os próprios olhos, lembremos que esse vai ser um argumento de autoridade também, ao qual recorrerão muitas vezes os cronistas, contemporâneos dos textos de Las Casas e dos acontecimentos relatados por Las Casas, Quando não se trata, então, de um relato cuja base foi a presença, esteve constituída pela presença e pela participação de Las Casas nos acontecimentos relatados, ele citará, em alguns casos, como, por exemplo, um caso anotado, importante, na brevíssima relação, um dos acontecimentos que ele refere no Peru, porque ali ele cita, então, um outro clérigo e cita, digamos, em um dos poucos casos em que ele cita com nome e sobrenome de quem se trata e recorre também a cita textual. Isso é um exemplo raro, mas que ele entende que é importante, especialmente no relato da destruição do Peru. E essa destruição, enfim, a gente vai ver que é fundamental para mover a monarquia espanhola a mudar, inicialmente, a estratégia, em particular, no que diz respeito às encomendas, que era a forma como a monarquia cedia privilégios a aqueles que considerava que tinham colaborado, contribuído com a expansão do império, da cristiandade e com a pacificação, em alguns casos, de grupos indígenas que resistiam ao domínio espanhol. Então, digamos que aquilo que a gente costuma chamar contemporaneamente de lugar de enunciação de las casas, é esse que a historiografia também, embora com uma certa resistência em alguns casos, mas de todo modo considera como epíteto, de algum modo, a historiografia acabou consagrando esse epíteto vinculado ao nome de Bartolomé de las casas como defensor dos índios. Mas, digamos, o lugar de enunciação de las casas é o testemunho ocular dos acontecimentos nas colônias espanholas na América, mas é particularmente, digamos, o da articulação desse relato, desse levantamento de acontecimentos e de agravios e de torturas e de excessos, em particular, cometidos pelos espanhóis ao longo da primeira metade do século XVI, que é a matéria, digamos, central dos textos de las casas, a matéria narrativa desses textos está constituída por esses acontecimentos da primeira metade, que tiveram lugar na primeira metade do século XVI. De todo modo, o lugar em que esses textos são apresentados, eles vêm a público, é sempre alguma instância de poder localizada na península. Então, esse lugar de enunciação é, em si mesmo, digamos, um lugar também, é um lugar do deslocamento, de um deslocamento em termos geográfico, porque, evidentemente, as casas participará de vários acontecimentos e tomará, digamos, tomará parte, fará parte de uma série de, também, avançadas, entradas, acompanhando os exércitos da coroa nas Américas, mas, ao mesmo tempo, ele assumirá um pouco esse papel nas instâncias às quais ele, aos poucos, irá tendo acesso na corte, na península. E, em particular, isso está vinculado diretamente, ele se desloca entre as Américas, entre as colônias e a metrópole, em mais de uma oportunidade. E, toda vez que ele se desloca, ele passa, muitas vezes, pela que os espanhóis chamaram espanhóis, pela ilha espanhóis, atualmente, a ilha que compartilham Haiti e a República Dominicana, ele passa de novo, digamos, por essa ilha, mas, em geral, também, ele se desloca em função da missão que ele passa a assumir como clérigo inicialmente e, mais tarde, como membro da ordem de São Domingos. Em Cumaná, ou na ilha de Trindade, como ele referirá também, como se referirá também ao litoral de Pária e do litoral das Pérolas, no que seria hoje o litoral da Venezuela, ele estará também, ele passará uma temporada importante no que hoje é o território da Nicarágua, passará também uma temporada muito importante como dentro também deste projeto de uma missão de pacificação sem uso da força, especialmente numa região da Guatemala, da atual Guatemala, que era chamada à época como terra de guerra. E passará a ser, durante um período também, além das viagens esporádicas que ele realiza para o México, em função de reuniões propostas pela Ordem de São Domingos ou por outras autoridades eclesiásticas, ele passará também um período importante em Chiapas, onde ele aceita o cargo de bispo. Então, isso é um pouco para... ele não tem a experiência direta dos acontecimentos que tiveram lugar no Peru por ocasião da morte, do sacrifício de Atahualpa, mas ele terá a informação em primeira mão repassada para ele por companheiros, digamos, que faziam parte da Ordem de São Domingos ou por outros, por membros de outras ordens religiosas com os quais ele estabelece alianças temporárias, esporádicas, enfim. Então, esse lugar de enunciação é um lugar móvel, é um lugar do deslocamento, mas é um lugar também, e isso em relação ao próprio discurso das casas, é um lugar de uma fixação no argumento de que a guerra, e esse será o motivo da disputa com Ginés de Sepúlveda, acontecida a 8 de dezembro de 1542, em Valladolid, na presença de Carlos I, rei da Espanha, que convocou essa consulta. Las Casas apresenta, então, esse memorial de agravios, na sua versão oral, e é sobre a base desse memorial de agravios que ele apresenta, por ocasião dessa consulta, que ele publicará mais tarde esta brevíssima relação da destruição das Índias em Sevilha, em 1552. Então, o argumento que ele opõe ao de Sepúlveda, lembremos que do que se trata na época é de uma leitura e de uma reformulação da legislação a partir da leitura da política de Aristóteles, em particular, neste caso, e da obra de Aristóteles como um todo já comentada por Tomás de Aquino, o que está então no centro da construção das argumentações de Sepúlveda e Las Casas neste debate, é se a guerra contra os índios é uma guerra justa. O problema, então, que está, digamos, no centro desse debate é de que modo é justo levar a cabo, levar adiante uma expropriação política por razões de bem. Então, no horizonte, digamos, o que a gente tem que ter em mente é que do que se trata é de uma consulta que o rei de uma monarquia católica realiza para aqueles que consideram os principais teólogos da época para que o informem e, eventualmente, o orientem em relação à justiça ou não nas estratégias de cristianização dos índios e nos modos da incorporação dos índios ao império. E, nesse sentido, então, se a resistência de alguns desses grupos indígenas à expansão do evangelho, à cristianização, justificaria a guerra. Lembre-se, então, que como monarquia católica, tanto a Espanha quanto Portugal estão preocupados, os monarcas estão preocupados especialmente por levar adiante um bom governo e um bom governo significa governar com justiça, levando em consideração o bem-estar da comunidade e não apenas, então, o acrescentamento das riquezas do império. Nesse, e já estou avançando muito do horário que eu tinha disposto para mim, nesse debate, Sepúlveda, então, defende a ética da força e da pressão política antes da plena incorporação dos índios ao império espanhol, enquanto que as casas defendem a ética da captação pacífica e da pressão de consciências antes da incorporação ao império. Por trás disso, está, digamos, como fundamento disso, está a consideração ou não da autodeterminação, de se os indígenas estariam em condições de exercerem plenamente a autodeterminação, se eles estão em condições efetivamente de exercer um governo definido de acordo com as condições dessas culturas. Enfim, as casas, então, propõem que sim, mas antes, então, de poder, de algum modo, levar à prática essa reacomodação, digamos, das estratégias de governo da monarquia católica espanhola, para poder permitir que essa autodeterminação seja exercida, as casas movem uma série de ações cujo objetivo é a erradicação das encomendas, que significavam, na prática, o direito concedido pela coroa a conquistadores em relação à propriedade da terra e à dotação de indígenas como servos, em diversas atividades vinculadas com a defesa e a manutenção dessas populações nas terras conquistadas. E, efetivamente, as casas, em um primeiro momento, vê bem sucedida essa campanha que ele realiza contra as encomendas, porque em 1542, esse ano, então, em que se trava esse debate entre Sepúlveda e las casas, a monarquia espanhola efetivamente promulga o que se chama na historiografia de leis novas. Essas leis novas, então, definem que a vida das encomendas será uma vida mais curta, o que significa que as encomendas deixam de ser hereditárias, e que o que, de todo modo, acaba, que elas não estão, portanto, garantidas para os futuros conquistadores, o que acaba tornando também a empresa de conquista e colonização mais cara, digamos, para a coroa espanhola. Mas serve, digamos, conjunturalmente para que a coroa, de algum modo, também asfixie esses levantamentos que estavam acontecendo no Peru, e que era um lugar em que, particularmente, estavam acontecendo a maior parte desses excessos no período em que se dá essa consulta, digamos, aos teólogos por parte de Carlos I, e o debate entre las casas e Sepúlveda. Quando, digamos, entre 1545 e 1547, essa política progressivamente passa a ser mais frouxa na aplicação, sobretudo, dessas decisões, né? Vemos que, por um lado, estava a legislação, por outro lado, também estavam aqueles que, de algum modo, tinham que garantir que essa legislação fosse levada à prática nas colônias, no que nem sempre acontecia, e no caso do Peru, constantemente, digamos, há revoltas, não apenas revoltas indígenas, mas, em particular, também são os próprios espanhóis os que se rebelam contra a coroa. Uma comparação importante que a historiografia faz é a de que, no caso do México, digamos, esse tipo de situação não se verificaria depois das primeiras duas décadas de conquista e colonização e de todas as primeiras matanças, que servem, de algum modo, também como texto base para a articulação do relato de las casas na brevíssima destruição. Então, já quando las casas escreve e produz este texto, já há textualidades produzidas por espanhóis e por indígenas, que já colocaram em circulação relatos de agravios, excessos, torturas, suplícios, etc. Também estes termos todos, a proliferação destes termos também é uma constante, no próprio texto, da destruição. É importante também ter presente que, quando las casas decidem dar este título a este memorial de agravios, ele está apontando diretamente para uma experiência não tão distante no tempo para uma monarquia católica como a espanhola, que é o fato de que a palavra destruição era a palavra utilizada pelos cristãos, pela historiografia cristã, para se referir à invasão da península por parte dos árabes. Bem como a palavra matança, que também aparece recorrentemente no texto de las casas, servia para referir ao modo como esses mesmos invasores árabes teriam procedido para impor o seu poder, a sua presença nos territórios da península. Então, são dois termos caros à historiografia espanhola e, em particular, caros a essa visão que a monarquia católica espanhola está tentando imprimir a sua empresa nas Américas. matança é, em espanhol, tanto a mortandade de pessoas executadas, seja numa batalha, seja num assalto ou em outras formas de invasão de terras violentas, como também tudo aquilo que está ali, que está vinculado com a faina dos porcos. Então, há uma, digamos, ressonância constante no texto a essa experiência, que é, de algum modo, também a experiência que os cristãos nas Américas dizem estar levando adiante. São estes também um pouco os termos por contrafação que aqueles que estão interessados em defender por diversos meios a empresa de conquista e colonização, defenderão suas práticas, ainda que essas práticas estejam em conflito, para dizer o mínimo, com aquela doutrina do evangelho que eles estão levando e para a qual estão, então, também levando adiante essas entradas, essas invasões e essas expropriações de territórios indígenas. Bom, em termos, então, em termos também retóricos, digamos, haveria outras considerações a ser feitas que têm a ver com algo que tem se apontado com recorrência também em relação ao texto da brevíssima, que é a sua pobreza de recursos, estando estes limitados, fundamentalmente, ao uso da antítese, de uma antítese de uma polarização notável entre o que, em termos bíblicos, também, as casas denominará as ovelhas, que são os indígenas, pelo fato de eles estarem caracterizados sistematicamente como humildes, bondosos, pacíficos, portanto, com, digamos, todas aquelas características necessárias para se tornarem bons súbditos, seriam súbditos que, em momento algum, de acordo com o relato de las casas, poriam, em perigo, em risco, limitariam, digamos, a expansão da cristiandade e do Império Espanhol nas Américas. E, por oposição, então, a estas ovelhas, que seriam os indígenas, estariam os lobos, também caracterizados como tigres, como leões, em outros momentos da brevíssima, que, digamos, o bestiário que caracterizaria, são as imagens desse bestiário que caracterizariam a ação dos espanhóis. Há também o uso de outros elementos recorrentes, de outros recursos recorrentes, como é o caso da hipérbole, no manejo das cifras, dos números. E isto também tem sido recorrente na historiografia como questionamento, mas, ao mesmo tempo, a historiografia, ao mesmo tempo que corrige as casas, em muitos sentidos também, modera, modaliza, matiza aquilo que as casas dizem. Em relação, particularmente, ao reconhecimento, justamente no meio do século XVI, e especialmente já mais para o final do século XVI, daquilo que a própria historiografia passa a chamar catástrofe demográfica, em função das guerras, das doenças, da prática expansiva da escravização dos indígenas, algo que essas leis, tanto as primeiras quanto as seguintes, proibiam, mas que na prática acontecia e em larga escala. Então, um dos assuntos importantes desse debate é se não se é justo fazer a guerra em função da maior ou menor resistência que os indígenas apresentariam para a expansão do cristianismo, mas, em particular, o que estaria acontecendo na prática como forma explícita de burlar, de desagatar, de desobedecer aquilo que seria, de fato, as leis promulgadas pela coroa, que proibiam explicitamente a prática da escravização dos indígenas. Nesse sentido, digamos, Las Casas, inclusive, vai retomar esse argumento em diversos textos, mas, finalmente, acabará produzindo um tratado específico, um texto que, nesse sentido, tem muito mais peso, muito mais força, e uma tipologia textual que ele publicará também, se preocupará por publicar, por levar a imprenta em Sevilha, um tratado sobre os indígenas que foram escravizados. Então, o uso dessa hipérbole é um uso que recorrentemente aparece no texto abrevíssimo, aplicado especialmente aos números da população que ele teria encontrado nos primeiros anos, quando ele chega muito novo em La Española, e ao número de indígenas que, já em meados de 40 anos, 50 anos depois de iniciada a conquista e colonização, teriam se visto dramaticamente reduzidos, destruídos, em função de ações cruéis, de agravios, de torturas, de uma série de ações, de uma violência injustificada, de uma violência que, de todo ponto de vista, digamos, é injusta. E em relação também, digamos, a esses elementos retóricos, o fato de que essas ações que aparecem caracterizadas como agravios no texto da brevíssima, aparecem como regra, aparecem como costume. E nesse sentido, então, mesmo que a coroa tenha se preocupado por elaborar e promulgar essas leis novas em 1542, o fato é, e tenha se preocupado também por enviar às colônias funcionários que pudessem vigiar a posta em prática dessas leis novas, o que vige como lei no sentido antigo, como regra, e isto aparece recorrentemente, então, explicitado no modo do discurso direto, na brevíssima, com o qual, digamos, essa regra, essa lei no sentido antigo do costume acaba ganhando ênfase e também um efeito de uma intensidade dramática e de um patetismo se opõe, digamos, embora possa também eventualmente retirar, digamos, isto é o que aparece também na historiografia como problemático no texto, embora, digamos, essa hipérbole no uso das cifras possa comprometer a verossimilhança do texto, por outro lado, dota o texto de um efeito de patetismo e de intensidade dramática que interessavam especialmente em termos retóricos, em termos argumentativos, no sentido de que se tratasse de mover não apenas a consciência do príncipe no momento da publicação da brevíssima em 1552, mas antes na exposição oral o próprio rei, não apenas então mover a consciência, mas em particular mover o poder na sua máxima expressão a agir contra esses agravios, contra esses desvios. Tem muitas outras coisas que eu anotei aqui, tem muitos exemplos aqui também que eu não li, acabei não lendo, mas eu não sei talvez mencionar, digamos, o conjunto que a historiografia reconhece como uma trilogia, digamos, porque de fato são os textos, os primeiros textos que Las Casas se preocupam por levar, por imprimir. Em Sevilha, de onde ele era originário, filho de um mercadeiro pobre que vem para as Américas, o pai de Las Casas vem para, acompanha Colombo na segunda viagem, o pai de Las Casas conhece nessa segunda viagem aquela que se transformaria na primeira colônia agrícola e também na primeira colônia urbana nas Américas. na República Dominicana. E de volta dessa viagem, o pai de Bartolomé de Las Casas leva para o adolescente Bartolomé de presente um indígena para que o sirva. Então, há, digamos, percursos, esses deslocamentos que Las Casas realizam entre as colônias e a metrópole e os deslocamentos também dentro da metrópole, sempre tentando estar próximo da corte, participar também da corte, mas ao mesmo tempo também se deslocar em função dos seus interesses de poder imprimir sem permissão, porque, de fato, essas obras são publicadas sem o niil-optat que é exigido na época. Ele publica sem essa autorização a brevíssima, em 1552, o octavo remédio que complementa a brevíssima no sentido de propor, sugerir medidas concretas para sanar os agrávios de que a brevíssima se ocupa na sua relação da destruição. E leva também para a impressão esse tratado dos índios que foram escravizados e também, importantíssimo, um confessionário que ele imprimirá e distribuirá entre frades, entre missioneiros, missionários, que ele próprio se encarregará de selecionar para o seu posterior envio às colônias para exercer sua missão evangélica. Em algum caso, ele acompanha pessoalmente esse conjunto de missionários selecionados por ele. Em outros casos, ele se encarrega muito especialmente de entregar a esses missionários esse confessionário como orientação para a ação evangélica nas Américas. então, digamos, isso é importante em termos das publicações e da fortuna dessas tipologias textuais, de como elas chegaram a nós, até nós, mas também são importantes pelo fato de que, embora a segunda edição espanhola tenha demorado em acontecer, efetivamente, antes de que essa segunda edição espanhola surgisse, foram feitas diversas traduções para diversas línguas na Europa, em particular para o inglês, para o holandês, e inclusive para o latim. Essas primeiras três serão acompanhadas pelas pelas gravuras do Teodor de Brie, que acabam dando também ao Memorial de Agrários, uma, acabam aumentando, digamos, o efeito patético e dramático, a intensidade dramática do relato, mostrando nessas gravuras, por exemplo, um dos sacrilégios, que, não apenas a tortura, a prática da tortura, mas também o sacrilégio que supôs, no caso do Peru, que os conquistadores tivessem levado para a fogueira vivos em grupos de treze, digamos, que simbolizariam os doze apóstolos e Jesus Cristo. diversos, diversas comunidades indígenas. Então, digamos, essas gravuras de Brie estão, digamos, disponíveis, tanto a obra da brevíssima relação, quanto as gravuras de Brie estão disponíveis na Biblioteca Virtual Cervantes, Graças ao trabalho feito pela Biblioteca Virtual Correspondente no México. E também, enfim, outras obras destas que eu mencionei aqui também estão disponíveis nesse site. e eu acho que eu ficaria por aqui e enfim, tem outras coisas importantes que ficaram pelo caminho, mas eu preferiria em todo caso aqui escutar os as perguntas, os comentários dos que estão conosco aqui nesta sessão. Agradeço muito a paciência e a generosidade do público e agradeço especialmente o Vitor pelo convite. Bom, então, queria te agradecer muito sua belíssima apresentação, que estamos praticamente chegando ao final, temos pouco tempo, mas eu agradeço a sua apresentação muito cuidadosa e que teve o mérito de, entre outras coisas, levantar esse hiato que você se preocupou em mostrar para a gente entre os fatos e a forma retórica em que foi escrita labreríssima, com todas as leituras que foram feitas posteriormente, algumas correções, como você apontou, e muito interessante a questão de você levantar essa espécie de hiato produtivo para o futuro, entre fatos e interpretações. A primeira pergunta que eu te faria é como você avalia a posterior repercussão desse texto? De lá para cá, por exemplo, como foi lida na sua geração, na sua experiência, como você vê, esse texto se mantém vivo até hoje, muito tempo depois. Antes, inclusive, de chegar até nós, será um texto muito lido também pelos intelectuais da independência nas Américas. De fato, há uma citação explícita que Bolívar faz, a brevíssima relação da destruição das Índias na Carta de Jamaica. Ele toma como referência esse relato, esse memorial de agrávios de las casas, como uma forma de barbárie, como um grande exemplo da barbárie que teria caracterizado os séculos coloniais. Então, as homogeneizações foram homogeneizações produzidas para atender os interesses dos grupos em conflito. Se trata, de fato, de um texto central para a política do império. O que interessa ao imperador não exercer um governo tirânico, e nesse sentido também a palavra tirânia como espectro se projetará em vários momentos no texto, aplicada aos comportamentos dos espanhóis nas Américas, mas também como sombra que se projetaria sobre o rei e sobre o príncipe que é o Felipe II que está encarregado dos assuntos do novo mundo como castigo divino. No final, o que, digamos, como reconhecimento também do seu lugar de enunciação diante do rei e do príncipe, o que as casas podem elaborar retóricamente como ameaça diante desse poder é o castigo divino, digamos, no caso de que eles exerçam sabendo do que se trata, sabendo do que está acontecendo, que eles acabam exercendo um governo tirânico. Então, essa preocupação com a tirania reaparecerá nos intelectuais das independências nas Américas, em particular entre os mexicanos, Fernando Teresa de Mier, e também Altamirano, mas, digamos, dos mais notáveis e dos mais citados, certamente, a carta jamaica de Bolívar aqui aparece com mais frequência na historiografia. Mas há uma série de elementos que estão não apenas na brevíssima, mas também em outros textos de las casas, em particular, vinculada a esta questão da expropriação, da expropriação das terras, da expropriação, da destruição das culturas, indígenas, o que significa a consideração em última instância de um grau de humanidade e de racionalidade, sobretudo, inferior dos indígenas em relação com os espanhóis. que tem momentos em que ele combate com maior veemência, mas que em outros momentos também ele, de algum modo, se serve para justificar medidas paliativas em determinados momentos. Como estratégia. Em todos os casos, ele, Bartolomé de las Casas, independentemente da tipologia textual a que ele lança em mão, do que se trata é de uma estratégia retórica para convencer, para persuadir, em particular, aqueles que têm a possibilidade e o poder da tomada de decisões para que hajam em consequência. E uma das questões que aparece mencionada também nesses textos é a da restituição. e nesse sentido, digamos, essa homogeneização que aparece funcional na brevíssima para opor ovelhas súditas com todas as qualificações para serem bons súditas diante dos lobos espanhóis cruéis movidos pela ambição, pela cobiça. O que aparece, o que passa também a aparecer em outros textos, como é o caso dos remédios, daqueles textos que de algum modo complementam esses relatos dos agravios, é a proposta, as proposições de uma restituição. Restituição de terras, restituição de poderes, portanto, restituição como reconhecimento da competência dos indígenas para o exercício da autodeterminação do autogoverno. e quando ele utiliza esse termo restituição, ele está enfatizando o fato de que se trata de elementos, de direitos que foram retirados deles sem justiça. e nesse sentido, digamos, há em termos também agora mais, talvez, mais conhecidos da opinião pública em geral, a vinculação desse termo vinculada à devolução de objetos de arte ou da cultura material de diversas culturas africanas presentes nos museus europeus, cuja restituição está em debate e que se trata de um debate que certamente está tendo muito mais, está ecoando muito mais na opinião pública do que as velhas demandas, demandas de décadas que, por exemplo, o governo, o Estado mexicano vem apresentando frente a diversos museus e colecionadores privados na Europa para que sejam restituídos diversos objetos centrais para a construção de um relato com apoio também visual do que essas culturas puseram em circulação em nível internacional nos primeiros, sobretudo no primeiro século, que se trata em geral de séculos em que o que prima, sobretudo, é o contrabando, é a expropriação pela força e o contrabando, inclusive de pessoas. De fato, um dos, digamos, dos amigos que as taças manterá até o fim dos seus dias é um cacique mexicano que foi levado como preso para Sevilha e com o qual ele mantém uma relação, digamos, de diálogo até o final. mas sim, parece pouco, mas não é pouco, digamos, e quando fiz menção da questão da preocupação das casas por imprimir estes textos e por guardar estes textos num convento em Valladolid, é porque essa sorte não foi a mesma sorte que tiveram outros documentos importantes como e com os quais, digamos, há uma vinculação importante com a brevíssima, como seria o caso da carta da, digamos, da nova crônica e o bom governo de Guamamboma, que esteve desaparecida durante séculos até ser achada na década de 1960 na Biblioteca Real da Dinamarca. Temos um texto também, é uma longa carta encaminhada por um intelectual mestiço ao rei que acabou desaparecendo. Não sei se respondi. Perfeitamente, contribuiu muito para a compreensão. Então, eu queria te fazer Viviana, uma última questão, que já estamos praticamente sobre o tempo, e queria, dialogando com aquilo que você falou agora sobre as construções do relato, dos relatos e as restituições, que no caso mexicano vemos que não se trata apenas de objetos, mas o reconhecimento de processos históricos. eu queria lembrar um episódio, não sei se você conhece, que em março de 2019, que foi muito famoso, o presidente Andrés Manuel López Obrador solicitou ao rei, ao Felipe VI, e ao Papa Francisco, os representantes da monarquia e da igreja, um pedido de perdão aos povos originários do México, cometidos pelos eventos acontecidos durante a conquista, as massagens que você acabou relatando. Então, ele fez essa solicitação que foi recusada pela coro espanhola, afirmando, entre outras coisas, que era preciso olhar para o passado sem ira, com perspectiva construtiva, essas são as partes explícitas, e que somos povos livres com uma herança comum e uma projeção a seu futuro extraordinária. Então, essa foi a solicitação que foi polêmica no momento. Hoje, olhada em perspectiva de 19 para 24, cinco anos depois, ela é observada já de outra forma. Queria lembrar também que, no ano de 2020, numa cúpula da ultradireita espanhola, Santiago Abascal, ele criou um conceito chamado iberosfera, que reconhece a comunidade hispânica em geral como um grupo de hispanofalantes, é assim como eles se apresentam, com a ideia de defender-se do comunismo, defender-se da sociedade livre e tal, na verdade, eles vão reclamar do que eles chamam de uma ideologia igualitarista, ecológico-climática, feminista, abortista, liderada por lobbies LGBT e lobbies do multiculturalismo. Evidentemente, nós, a essas alturas da história, sabemos o que há por trás dessa retórica. Eu queria te perguntar como você vê esse conflito ali, essas posições, no que dizem respeito, por exemplo, a reivindicações nossas como o direito à diversidade linguística, tanto de Espanha como da América, sabendo que progressivamente línguas indígenas estão se perdendo, e até pouco tempo atrás, não sei se ainda prevalecem todas as constituições, é a ideia de culturas monolínguas, nas quais tem que prevalecer o castelhano. Então, como você vê esse debate diante desse fenômeno da destruição das línguas, e também de uma concepção da cultura ou das práticas culturais deste lado de Atlântico, sendo sempre como derivadas, menores, com um valor e um prestígio menor. Ou seja, como o texto de Las Casas poderia nos, digamos, trazer insumos para pensar ou refletir sobre alguma das questões? Sim. É muito complexo, mas você pode escolher algum caminho que você prefere. por um lado tem a questão de que há uma série de textos produzidos por senhores indígenas já nos primeiros tempos, já no século, no início do século 16, e que servem como fontes para a argumentação das casas. Tanto o chamado anônimo de Tlatelolco como outro texto que é um relato da matança, com esse título tem chegado a nós, da matança do templo maior, como também os cantos mexicas, para não falar também das cartas de cortês. Então, digamos, as fontes utilizadas por as casas são fontes elas mesmas, heterogêneas. A questão da língua não aparece pelo menos como um problema para as casas. Enfim, há outros elementos que têm a ver com o direito contemporâneo, mas nos textos de las casas a diversidade linguística não aparece como um problema, como um obstáculo. O fato de que rapidamente não apenas, digamos, e isso também é algo que no debate se pulver da taca, porque uma das condições da barbárie é que os indígenas não dominariam, eles são bárbaros porque eles não dominam o castelhano e porque eles não têm domínio da escrita, o que certamente já, digamos, a corte sabia que não era verdade, verdade, porque havia crônicas sobre a queima de numerosas bibliotecas, digamos, em Mérida concretamente, só para não sair do território, do território mexicano, já havia suficiente informação para contradizer qualquer uma, qualquer um desses argumentos. né, a outra questão que diz respeito também às línguas é que de algum modo quando os estados-nação se constituem no século 19, seja qual for o regime que eles vão adotar, há certamente há uns debates ali em torno da língua, qual vai ser então a língua que, não vamos entrar nesse debate, porque é um debate longo, acaba de algum modo se estabelecendo como língua como coine o castelhano, mas nas constituições das últimas décadas, a primeira delas tinha sido do Paraguai, estabelecendo o bilinguismo da nação, não apenas então a condição de língua oficial para o castelhano, mas a condição do guaraní, em particular do guaraní que se fala no Paraguai, que é o Jopará como co-oficial. E nas últimas décadas as constituições da Bolívia, da Colômbia, do México, do Peru, do Chile, passaram a não, a constituição do Chile não, mas as constituições da Bolívia e da Colômbia passaram a considerar a co-oficialidade das línguas indígenas, o que significa que o Estado pelo menos formalmente se compromete a dar espaço no seu sistema de educação formal público para a recepção, digamos, o acolhimento das línguas indígenas, quando não, e há de fato uma série de projetos que foram implementados, embora, enfim, com sorte, com uma duração diversa nos diversos países, projetos de educação bilíngua. Então, isso de fato tem mudado muito lentamente, muito parcialmente também, numa dimensão muito menor aqui, caberia em função da imensa diversidade, apesar de todas, apesar da catástrofe demográfica e das, e, digamos, também das línguas que desapareceram em função das populações que foram sendo dizimadas ao longo dos séculos coloniais, ainda se trata de esforços muito menores, limitados, mas já, digamos, há nos últimos tempos deste lado do Atlântico, a condição de um estatuto oficial para, pelo menos, aquelas línguas indígenas que têm uma população que usa essas línguas mais numerosas. não sei se respondi a outras questões que ficaram aí pelo caminho, no caso do Chile, embora, digamos, o Chile não tenha uma constituição mais recente, de fato, o Mapudungum, a língua dos Mapuche, é uma língua que, através de diversos projetos, tem sido temporária e parcialmente incorporada no sistema de educação, ou em, digamos, em espaços adjacentes ao sistema de educação formal. Na Argentina também, digamos, há uma combinação. Há um jurista, digamos, essa leitura talvez seria interessante, um jurista Bartolomeu Clavero, um jurista também sevillano, que retoma, digamos, a obra de las casas, o pensamento de las casas, em consideração, digamos, há um modo como a prática do genocídio persistiu entre nós, persiste entre nós, e ao fato de que há, a elaboração de um conjunto de direitos universais do homem não garantiu até hoje que as comunidades indígenas pudessem também se beneficiar desses direitos. e o principal problema que ele vê nessa universalidade dos direitos e na aplicação desses direitos, digamos, o principal obstáculo estaria justamente na nação. Quando esses direitos têm que ser traduzidos em legislação, em uma legislação que efetivamente possa ser aplicada, os estados acabam, como no caso das línguas, oferecendo respostas muito parciais, não é? Quando oferecem. Mas acho que é importante essa reflexão porque a prática do genocídio, do etnocídio, do holocausto, digamos, todos esses termos que aparecem com maior ou menor frequência na brevíssima destruição são práticas persistentes para além da universalidade dos direitos do homem e de que tenhamos mais ou menos claro o campo semântico de cada uma dessas noções. Bom, muito obrigado então, Viviana. De nada. Eu te agradeço muito então a belíssima apresentação em nome do LID e do curso de pós-graduação de literatura hispano-americana. Agradecemos essa belíssima tarde, sua apresentação e essas indicações muito preciosas para abordar uma leitura cuidadosa e seria da brevíssima.